A reunião foi proposta pelo presidente da ACI, Associação Comercial e Industrial de Poços, a pedido dos comerciantes e empresários do município. A iniciativa é cobrar da Polícia Militar mais policiamento na área central e desenvolver medidas que possam garantir mais segurança e principalmente coibir furtos, roubos e arrombamentos em estabelecimentos da cidade. No vídeo monitoramento, a Associação Comercial comprou o equipamento, forneceu o equipamento para a polícia e parece que por questões técnicas eles não conseguiram colocar em prática. Existe uma previsão, segundo o coronel informou, que a prefeitura estaria pensando em realizar um projeto grande de vídeo monitoramento na cidade. Se a prefeitura for fazer isso, nós vamos colocar a Associação à disposição e tentar unir esses dois projetos que nós já temos, os tablets, temos a central de monitoramento, tentar ver se as duas formas de monitoramento conseguem funcionar juntas. O tenente coronel Sandro Wesley participou da reunião e na ocasião respondeu a diversas indagações dos empresários. Uma delas foi sobre o atendimento do 190, que segundo eles é demorado. Não é problema de atendimento, é um problema de sistema, porque às vezes o 190 está com três, quatro chamadas ao mesmo tempo e quando você liga ele dá sinal de que chama e não atende, na realidade está ocupado. Nós precisamos é de resolver esse problema do sistema para pelo menos o cidadão saber que ele está ligando, mas o telefone está ocupado e não que ele não está sendo atendido. Nós temos que realmente resolver esse problema. Essa comerciante reclama que toda cidade precisa de atenção. Falou também dos roubos em estabelecimentos que estão se tornando rotina no município. Ela pede mais rondas, mais policiais nas ruas e reforce a iluminação. A gente ali, o maior problema nosso é a iluminação, que a rua é mega escura, não tem uma iluminação boa mesmo, então a gente está pedindo para a polícia militar, não sabia que eles tinham essa influência de pedir uma iluminação maior e a gente pediu a atenção deles para passarem mais vezes durante a noite ali, que é uma rua, tanto para mim como para os moradores, é uma rua que está ficando perigosa por causa do grande índice de prostituição que tem lá e agora o ponto de drogas que está aumentando. A quantidade de pessoas morando ali na rua, nas regiões ali é muito grande. Os comerciantes esperam que a polícia militar desenvolva ações imediatas e garanta mais segurança para toda a população. A avaliação é muito positiva, é muito importante nós nos unirmos, a associação, a polícia, os empresários, a cidade em geral, para tentar buscar soluções para o bem comum. Nós estamos fazendo um levantamento com relação a esses crimes e estamos mudando a maneira de patrulhar. Então a gente está refazendo o cartão programa para poder dar uma sensação melhor de segurança para a área comercial.